Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada Dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo Minhas amigas, meus amigos Tô aqui pra trazer pra vocês Um daqueles momentos do Lula Pra ficar pra história O cara dá um show Em 6, 7 minutos O cidadão diz aquilo que todos nós gostamos de ouvir Na cara de um monte de gente do agro Ele mostra o que é governar de verdade E o que é visão de futuro Vamos fazer o seguinte? Já mete o dedo no like Vamos ouvi-lo Eu volto comentando E você me diz se eu tenho razão ou não Vamos nessa? Eu nunca vou propor casamento a um deputado ou um senador O que eu quero propor a ele são propostas políticas não pessoais Propostas políticas para garantir que esse país dê um salto de qualidade E a gente possa se olhar no espelho e dizer Que a gente um dia garantiu que o país será um país altamente desenvolvido Para que esse povo possa melhorar de vida Para que não tenha bolsa família Porque ela poder ter o que comer Para que a gente não tenha que fazer tanta política assistencial Por falta de oportunidade que essas pessoas tiveram E nós podemos construir esse país E está aprovado que o Congresso Nacional já aprovou na Câmara Uma política tributária que muita gente não acreditava que fosse possível produzir E aprovou O acaboto fiscal foi aprovado Além do que se aprovou a PEC da transição Para que a gente pudesse governar o país Garantindo o futuro e pagando a dívida de quem deixou a presidência da República Ou seja, eu prometi para vocês Que eu ia trazer esse país à civilidade Eu ia trazer esse país à civilidade Cada um de nós tem que fazer a sua obrigação O governo governa O Legislativo legisla E o Poder Judiciário julga Se cada um fizer isso Esse país não terá problema Esse país não terá crise E a democracia brasileira estará garantida para o resto da vida Chega de mentira nesse país Chega de fake news Chega de inventar coisa que não vai acontecer Vamos trabalhar com a realidade A semana passada em Nova York Eu chamei as três empresas de hate Para conversar com eles Acho que nunca tinha um presidente da República Chamado de empresa de hate Aquelas empresas que fazem a avaliação Para dar investimento grande para o nosso país E eu queria saber Com quem que vocês conversam no Brasil Com quem que vocês conversam para avaliar Porque ninguém nunca me procurou Nunca ninguém me procurou Vocês conversam com quem? Se ler editorial de jornal Nunca vai dar uma nota boa para o governo Se for conversar só com um adversário Que pensa no curto prazo Também não vai dar nota Não é consultado nenhum trabalhador E eu só queria saber Me contem com quem vocês conversam Para fazer a avaliação do Brasil Porque hoje tem pouquíssimo país Com a estabilidade que tem o Brasil Tem pouquíssimo país Com o crescimento Que vai chegar a 3,5% esse ano Do que o Brasil Alguns dizem que é sorte Eu digo que é muito trabalho É muita dedicação desses ministros Foi muita competência da Câmara e do Senado Em votar as coisas que nós precisamos Eu não conhecia o presidente do Senado Eu tinha pouca relação com o Lila Mas isso não me impede Da forma mais silivada e democrática E conversar para construir as coisas Nós conseguimos aprovar O ano passado em Nova Delhi Com o presidente Biden E com o primeiro ministro da China O primeiro compromisso De fazer uma revolução Na questão energética no mundo Nós assinamos um documento E o Brasil vai sair na frente Porque o Brasil tem vocês Empresários Que tem capacidade de produzir Que tem capacidade de pesquisar Nós temos o Embrapa Nós temos um monte de gente preparado Para a gente não ficar dependendo de ninguém E vai depender de nós Porque quando a gente Cria uma matriz energética E a gente vai oferecer ao mundo Aumenta a nossa responsabilidade A gente não mais faz o que a gente quer A gente faz O que tal do mercado Precisa que a gente faça Porque ele será o nosso consumidor Qual é o país do mundo Que tem condições de competir com o Brasil? Me mostre Pega o mapa do mundo Chega em casa hoje Olhe Qual é o país do mundo Que pode competir com o Brasil? Energia eólica Energia solar Qual é o país que pode Estar conosco Energia hídrica Qual é o país que pode disputar Conosco e do Orgêno Verde? Ou seja, nós só temos Que ter vontade de ser grande Nós só temos que ter vontade de vencer Nós só temos que ter autoestima Porque se a gente tiver A gente faz E eu estou muito feliz Porque a economia está razoável A taxa de juros ainda é a mais alta Mas ela vai dar de CD Nós temos a inflação controlada Nós temos a massa salarial crescendo Nós temos o emprego crescendo Nós temos leis para proteger os empreendedores individuais O pequeno e médio empresário Tudo já está feito Eu tenho dito para os meus ministros Agora é a época da colheta Já plantamos Já regamos Agora é a hora da gente colher E colher bem Porque eu quero deixar A presidenta da república Outra vez Com esse país crescendo Com esse país respeitado No mundo inteiro Com esse país invejado Pelo mundo inteiro Pela nossa capacidade De fazer essa revolução energética Que nós estamos fazendo Então eu não esqueço Do gesto do Roberto Rodrigues Eu não esqueço Da dedicação da presidenta Dilma Eu não esqueço Da vontade de muitos empresários E quando eu voltei Eu falei Sabe uma coisa? No nosso governo As coisas não vão parar Porque eu não voltei para brincar Eu não voltei para xingar ninguém Eu não voltei para trabalhar Com angústia e com raiva de alguém Eu voltei para provar Que esse país tem jeito E esse jeito depende de nós Depende de cada um de nós Por que alguém tem que fazer queimada Que vai prejudicar os empresários sérios Nesse país? Quem for sério Sabe que está sendo prejudicado Por alguém irresponsável Que resolve fazer fogueira Com a floresta Para matar a nossa fauna Todos vocês sabem E todos vocês sabem Que a União Europeia Está ameaçando a gente De que vai colocar queimada Na mesa de negociação Nós já diminuímos o desmatamento O ano passado De 51% na Amazônia Esse ano em 47% E estamos vivendo o período Mais seco desse país Só o Pantanal É a seca mais brava Em 73 anos E a Amazônia A maior seca Em quase 50 anos E se a gente for responsável E as pessoas não acreditarem Que é responsabilidade Do governo municipal Do governo estadual Ou do governo federal A gente consegue fazer Esse país Ser o espelho A ser seguido Por todos os países do mundo Eu Quando eu olho Para o empresário Quando eu olho Para o trabalhador Como o Moisés Que está aqui Presidente do Sindicato Dos meteorológicos Eu não quero outra coisa A não ser que Todo mundo viva em paz Eu sempre digo Para o empresário Quando você olhar Para o seu trabalhador Não olhe só Para o trabalhador Lembre-se Que ele é consumidor seu Então não ache ruim O salário Que você paga para ele Porque esse salário Vai voltar para você Ele vai entrar Diretamente Numa loja Ele vai comprar O que você produz Ele vai entrar Num armazém Ele vai comprar Para comer O que você produz Então se a gente olhar O povo brasileiro Do jeito carinhoso Que a gente tem que olhar Porque eu não me conformo De ver gente dormindo na rua Eu não me conformo De ver 733 milhões De habitantes No planeta Terra E dormir Sem ter o que comer Se a gente produz Alimento suficiente Para todo mundo Eu não me conformo Com a guerra Da ruta Com a Ucrânia Eu não me conformo Com a chafina Que Israel está fazendo Na faixa de Gaza E agora a invasão No Líbano Ou seja Nós já trouxemos Hoje mais 220 Libanenses Para o Brasil E vamos trazer Todos que quiserem vir O mundo Não precisa de guerra O mundo Não precisa de mentira O mundo Não precisa de fake news O mundo Precisa de trabalho O mundo Precisa de harmonia O mundo Precisa de investimento E é isso Que eu estou vendo Nessa fotografia Aqui Nós Começamos a trabalhar Vocês acreditaram E hoje A sanção Dessa lei É uma demonstração De que nenhum De nós Tem o direito De continuar Não acreditando Que esse país Pode ser uma Grande economia Porque esse país Tem tudo para crescer O que precisa É que tenha Governantes A altura Das necessidades E das aspirações Do povo brasileiro Boa sorte Para todos nós E que o Brasil Se transforme Na economia Que todos nós sonhamos Um abraço Bem pessoal Como vocês puderam ver aí O cara não poupou a mídia Você não prestou atenção Assiste e preste atenção Quando ele fala Das agências De risco Ele lembra Que se falarem Com a mídia Vai dar tudo errado É o que eles vão passar Só o que eles querem E ele diz Uma coisa Que é importantíssima Apesar dele elogiar O Congresso Nacional O que é que ele diz Que cada um Tem que ficar No seu quadrado O executivo Governa O legislativo Legila E o judiciário Garante a execução Das nossas leis Ou seja Um recado duro Para que o Congresso O Congresso Nacional Hoje principalmente Pare de tentar Se meter Tanto no Judiciário Como no executivo Uma fala gigantesca Lembrando que aí ele Estava falando Na cara De muitos do agro Tá certo? Fazendo a coisa Acontecer Fazendo o Brasil Cada vez Maior Lembrando que o agro Na sua grande maioria Tenta atrapalhar O governo De Luiz Inácio Lula da Silva Gostou dessa informação? Achou essa fala importante? Mete o dedo no like Comenta E passa bastante Adiante Voltamos a qualquer momento Com mais um vídeo Informativo Ou durante As nossas lives Tenta atrapalhar Tenta atrapalhar